Olá! Já aconteceu de você se deparar com uma situação onde você não pode ou simplesmente não quer ficar teclando aí no WhatsApp do seu celular para transmitir as suas mensagens? Pois é, neste vídeo eu vou mostrar o que você deve fazer para converter o seu áudio, a sua voz, em texto no aplicativo WhatsApp. Muito prazer, eu sou Rafael Freire e eu sou o seu consultor artístico. Vem comigo! Muito bem! O primeiro passo é claro, você tem que ter... opa, só... opa! É só você primeiro ter instalado no seu celular o WhatsApp, beleza? Vou dar um foco aqui só para dar um foco no texto... opa! Mas enfim, você vem aqui no teclado para que você possa gerar um texto. Você está vendo que aqui no canto esquerdo inferior tem aqui o idioma, que é a barra de espaço. Do lado tem o Emotion, né? Você vai clicar nesse Emotion, só que você não vai clicar para mandar o Emotion. Você vai clicar e segurar para que gere essa opção aqui. Está vendo? Então, quando você gerou essa opção, você viu que gerou aqui o microfone. Então, você clica aqui no microfone. Pronto! Clicou no microfone? Agora é só começar a falar para converter o seu áudio em voz no WhatsApp. Beleza? E aí, gostou? Legal, né? O único porém é que, infelizmente, o WhatsApp ainda não está interpretando a pontuação como vírgula, exclamação, interrogação. Mas isso aí já adianta bastante a sua comunicação caso você queira agilizar e simplesmente não tenha paciência ou condições para ficar teclando aí no WhatsApp. Beleza? Eu lembro que se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você curtisse, deixasse aqui seus comentários e, claro, se você tiver interesse em receber as minhas atualizações sempre que eu postar um vídeo por aqui, você pode estar assinando. Basta clicar no botão, não sei se é aqui embaixo ou aqui em cima, mas em algum espaço da tela aqui, caso você esteja no meu YouTube, no meu canal no YouTube, e aí a gente mantém contato com você. Um abraço, eu fico por aqui. Eu sou o Rafael Freire, o seu consultor artístico. Faça! Acontece!